Boa noite, meus amigos e minhas amigas que me acompanham aqui neste canal do YouTube. São 21 horas e 20 minutos diretamente aqui no estado de Minas Gerais. E o galo empatou. E gostaria de que a partir deste momento eu tomasse conhecimento daqueles torcedores que gritavam, fora tudo. Será que os torcedores não vão gritar, fora Natan, fora Guga, fora Alan? E são três jogadores que não podem continuar como titulares do galo. E o que aconteceu? Um primeiro tempo muito bom. E aí, esses jogadores, depois de um a zero, começaram a relaxar dentro do campo. É, o Alan voltou com aquele toque-toque dele, com aquela canhota dele, e que tem uma função de fãs, não rende nada. Acredito-se que eles deveriam ter repensado que um a zero não dava o resultado certo para chegar aos 90 minutos, ou 95 minutos. E veio a cotovelada do senhor Natan, que demonstra fraqueza, depois que assinou um pouco de salário com o galo, tanto por baixo como por cima, e a gente espera que o Jamerson venha e ocupe a vaga do Natan, e coloque o Natan. Ou o galo empresta o Natan, de novo lá para o Atlético Goianiense. E o Guga, pelo amor de Deus, é muito fraco, muito fraco. Nem para o banco de reserva ele serve. Eu não sei porque o galo ainda continua com o Guga. Passou do tempo de aprender a jogar bola. E o Alan é exatamente aquilo, uma total irresponsabilidade, num jogo que estava bom para o galo. Foi lá na cabeçada no adversário, e ele não ignora que existe agora o VAR. Então é um responsável, um profissional irresponsável, porque não pensa na massa do galo, não pensa nos compromissos que o galo tem. E aí o que aconteceu? O adversário ficou com 10, claro, é muito difícil você, numa Libertadores, inclusive esse Emelec, na Libertadores, só perdeu duas vezes, e perdeu para o Palmeiras. Então era um jogo difícil, não era um jogo fácil. E perturbar o time, o time ficou completamente desorientado. E chega, faltando 5 minutos para terminar o jogo, tem um pênalti a favor do Atlético. E foi uma noite tão infeliz para os jogadores, e não para o Turo, porque o Turo não bate pênalti. E o Hulk nunca deu paradinha para bater pênalti. E o Hulk hoje resolveu dar paradinha para bater pênalti. Para os senhores e as senhoras terão certeza, o jogo de volta, justamente por causa desse um a um, não será fácil aqui no Mineirão. Porque os equatorianos, porque os equatorianos virão com muita força, porque é muito dinheiro em jogo. E se tem Natan, ainda bem que o Alan não vai jogar, ainda bem. E se vai continuar com o Guga? É impraticável, é impraticável para o futebol atleticano acreditar que o jogo será fácil. Pois é, meus amigos, quem me acompanha aqui no canal há muitos e muitos anos, sabem perfeitamente, sabem perfeitamente das minhas análises. E eu nunca gostei do futebol do Alan, nunca gostei do futebol do Guga, e nunca gostei do Natan depois que ele foi escolhido pelo Cuca, voltou e depois se realizou financeiramente. E é pontapé fora de área, é cotovelada, olha, um time, um time que pretende ser campeão da Libertadores, não pode ter Alan, Guga, Natan, não, não precisa. E agora eu quero saber se aqueles que criticavam o Turco, criticam e justifiquem. Por que fora Turco? Turco não dá cotovelada, Turco não fica vendo a banda passar como o Guga fica. No segundo tempo, o Emelec jogou todo nas costas do Guga. E o Turco não é irresponsável para dar dano de cabeçada em adversário. E o Turco também não bate pente. Ah, o senhor que não me conhece, e a senhora também, Eu sou Lévi Lafetá, jornalista, bacharel em Direito, administrador de empresas, escritor, radialista e, olha, general manager em futebol. Então quem fala aqui não é gato. E se porventura alguém duvidar do meu trabalho no futebol, Basta acessar o blog Bihô Esportif Lafetá. Boa noite e, fora quem? Eu vou querer saber Fora quem Aquele torcedor vai gritar E aí Aquele torcedor vai gritar